faz gestão de risco. Então, vai na cama elegância que vai dar tudo certo no final, tá? Não vai com tanta sede ao pote. Professor, o que você indica fazer no inverno? Fazer steak de tudo e panqueque, vender tudo pouco antes do inverno, vender a metade? Michael Reis, essas perguntas, né, vira e mexe, vem aqui pro canal, né? E eu sempre falo o seguinte, o ideal é você fazer a nossa gestão de risco. Porque se você faz a nossa gestão de risco, você não vai ficar preocupado com essa vibe de quando vai começar o inverno, porque você não sabe quando vai começar o inverno. Você não tem como saber quando vai começar sem inverno, mano. Em algum momento vai vir queda e você não sabe. Agora, se você faz o rebalançamento da carteira, se você não tá 100% comprado, não tá 100% vendido, se o mercado começa a subir demais, você realiza parcial. Se alguma moeda na tua carteira fica desproporcional. Por exemplo, Solana corresponde a 3% da nossa carteira. Se daqui a pouco a Solana tá com 10% do total da carteira, daqui a pouco a Solana tá com uma porcentagem maior do que a Ethereum na carteira, você tem que realizar um pouco da Solana. Tem que realizar um pouquinho da Solana, porque ela ficou desproporcional na carteira. Então, tem a estratégia do tamanho da tua carteira em cripto para o tamanho da tua carteira em dólar. E também tem a estratégia dentro da tua carteira das porcentagens de pesos que você coloca em cada uma das moedas. Se você faz isso, você obrigatoriamente, em algum momento, você vai ter que realizar lucro. Você vai ter que rebalancear a carteira. E esses rebalanceamentos vai te ajudar para quando vier o inverno. Porque quando vier o inverno, você já vai ter feito lucro de alguma maneira, porque você já realizou muito lucro, e você vai ter liquidez de dólares para comprar novamente as moedas quando elas começarem a derreter. Então, isso é infinito. Quando você entende esse jogo, você se liberta da corrida dos óculos. Você para de ficar... Será que vai no inverno? Será que é verão? Será que agora vai cair? Porque você nunca vai acertar, gente. Pelo amor de Deus. Você acha que eu, ou qualquer outro influenciador brasileiro, vai achar, vai encontrar, inverno, gente? O mercado, ele é ditado pelos grandes players. Contas multibilionárias. E eles vão continuar ditando as regras do mercado. Vocês começaram a decidir agora. Eu quero jogar o BTC lá para os 60 mil. Ele joga o BTC lá para os 60 mil, mano. Se eles quiserem. Quem dita as regras são os grandes players, não é, gente? O Claudemir tinha perguntado o seguinte. Professor, não sei se é meu perfil fazer operações alavancadas. Fiz uma na área, estou no lucro. Quero entender melhor essa operação. Seria possível? Cara, é o seguinte. Fazer uma operação alavancada é o mesmo princípio de você operar uma operação sem alavancagem. Porque você tem que avaliar sempre o gráfico. Vale ressaltar, se compensa você operar com alavancagem. Porque dependendo do tamanho da sua conta, o risco retorno não compensa. É melhor você operar no mercado à vista do que você operar com o mercado alavancado. Outro problema do mercado alavancado é a questão do comportamento, é a questão do emocional. Porque você mexe demais com a ansiedade. A probabilidade de você fazer cacaca é muito maior do que quando você está operando no mercado à vista. É sempre indicado para quem está começando não operar no mercado alavancado. Porque o primeiro passo é você aprender como funcionam as regras do jogo no mercado à vista. Ter consistência. Ter consistência não é passar uma semana tendo lucro. Ter consistência, você está com seis meses, oito meses com lucro de forma constante. Ter consistência é o mercado ter saído de 60 para 30 mil e mesmo assim você teve um prejuízo pequeno na sua carteira ou ficou no zero a zero. E o mercado saiu de 30 agora para 50 mil e você estourou a tampa de ganhar dinheiro. Isso é ter consistência. É nos momentos difíceis você perder muito pouco e nos momentos bons você ganha muito dinheiro. Chegou nesse ponto, teve uma boa gordura financeira, está com um bom dinheiro guardado, aí você pode pegar um pedacinho desse dinheiro e se você quiser queimar, você pode queimar no mercado alavancado. E não é isso que o povo faz. O povo nem aprendeu a andar de bicicleta ainda, quer pegar um carro de Fórmula 1 e quer andar 300 por hora. Vai morrer, mano. Vai morrer. Vai morrer. É isso. Não é questão da técnica, é questão de comportamento. Toda vez que eu falar aqui, vocês têm que se atentar aos princípios referentes ao comportamento. Porque técnica por si só não vai mudar muito. Você tem que operar a favor da tendência, você tem que esperar respiro, tem que pegar toque de média ou Fibonacci, não pode operar rompimento, você tem que entender o que é suporte e resistência. Isso, pegar a moeda na tendência primária. O que é a tendência primária? Cara, se a tendência primária do ativo é de alta, o que você tem que fazer? Você tem que operar na tendência primária. Se a tendência primária do ativo é de queda, como é esse caso aqui, é queda. O que você vai fazer? Você não vai operar com prato, você vai operar no momento que fizer um pullback. Fez um pullback, você vai lá só com uma venda de novo. Então, tendência primária é essa, se o mercado agora começar a cair, o que eu vou fazer? Eu vou cair aqui, vou esperar ele dar um novo respiro, quando ele der um novo respiro, eu vou vir aqui, vou socar uma venda para pegar a próxima baixa. Então, você opera na tendência primária, não a tendência secundária. O que é a tendência secundária? O mercado deu uma respiradinha aqui, começou a subir, vou comprar. Nananina não. Nananina não. Isso aqui é tendência secundária, é o famoso pullback. Olha só quem operou na tendência secundária aqui. O mercado rompeu, o cara operou o rompimento, operou o rompimento, e depois o mercado caiu quanto na cara dele? Olha quanto que o mercado já caiu. 32% na cara dele. Isso é operar rompimento. Então, é entender esses princípios, porque é isso que vai te tirar do jogo do OTA, do jogo do Amador. Entendeu? Então, quando eu falo essas coisas de não operar contra a tendência, não operar rompimento, fazer uma boa gestão de risco, entender bem o que é mercado à vista, ter consistência, é esses princípios que você tem que gravar. Entendeu? Porque a questão técnica é a mesma coisa. É a mesma coisa, é o mesmo gráfico, a única diferença que você está alavancado. Tá? que você está alavancado. Tá? que você está alavancado. Que você está alavancado. que você está alavancado. Que você está alavancado. Obrigado.